Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vim com uma camisa laranja, porque... não sei, porque eu quero ser um garim hoje Ou torcer pra Holanda, ou... não, é só esses dois que vieram na minha cabeça agora mesmo Mas vim com uma camisa laranja diferente, porque? Porque hoje a gente vai fazer O Fred responde, número... sei lá que número tá, daqui a pouco eu vou lembrar quando eu botar aqui no título Acho que é número 4, número 5... Número 4, é número 4, tenho certeza agora, vem na minha cabeça assim ó, pum Número 4, e o que vamos fazer é o seguinte Hoje tem Fred responde, vocês mandaram as perguntas e eu irei responder elas Genial né, tipo, super inovador Mas eu vou responder E sabe o que eu vou fazer? Eu não li as perguntas antes, de verdade mesmo, eu não li as perguntas E eu vou ler agora, pra aí eu vejo minha reação assim, tipo, na hora que eu ler e na hora que eu ver Tipo, uuuuh, e já respondo na hora pra também não ficar pensando em muita resposta E ser uma coisa mais autêntica Que fofo né, é, mas é sério A Renata Faria perguntou Fred, você descreve muito bem os sentimentos que as mulheres querem expressar com seus jeitos e trejeitos Você acha que na hora de conhecer uma garota, isso te ajuda de alguma forma? Eu acho que ajuda no sentido de eu conseguir olhar as coisas um pouco com mais clareza De serem umas coisas mais tranquilas, mais bonitas assim, sabe? Eu ia, pô, que fofo, a menina, sei lá, botou o cabelo atrás da orelha Pô, ela, sei lá, coçou assim de uma maneira estranha, diferente, sei lá Eu acho que eu consigo olhar mais os nuances assim, sabe? É, eu valorizo talvez mais as coisas Os pequenos detalhes Eu começo a falar, pô, que legal Essa menina, quando ela fala, ela mó de lábio Ou quando ela coça a orelha, ela Eu acho que cria um charmezinho maior Eu acho que eu consigo criar um personagem em cima dela Um pouco, personagem leve, né? Não um personagem com uma personalidade Mas um personagenzinho, tipo, pô, que fofo Ela fez isso, pô, que charmosa Ela fez isso Eu consigo criar qualidades que talvez Para pessoas normais Não existem, entendeu? Consigo olhar um pouquinho mais os detalhezinhos Só isso, eu acho que essa é a grande vantagem Mas não tem lá muitas vantagens, não O papo é igual, a coisa é igual Eu tento ser, eu tento não misturar as coisas Para também não ficar uma coisa chata, né? Tipo, ai, você usou isso, você usou aquilo Eu acho que tem que ser uma coisa leve e tranquila Então, assim, você capta as coisas um pouco mais fáceis Mas eu não fico teorizando demais Eu deixo leve, vamos aproveitar Vamos conversar E, oi, tudo bem? Tudo bem? Eu também e tal Fico usando muita técnica de nada Porque eu acho que perde a graça Até eu não estou me divertindo, entendeu? Divertir, ela me surpreender Eu ser leve, divertido E ser gostoso Eu acho que essa é a base da diversão Senão fica algo também muito mecânico, assim, sabe? Mas eu acho que o grande A grande coisa gostosa mesmo É essa coisa de De poder ver os nuances melhores Você vê mais qualidade nas pessoas Talvez isso E às vezes um pouco mais de defeito Mas eu acho que não é defeito Defeitos também são qualidades, às vezes Talia Silva pergunta Fred, você tem algum livro preferido Ou algum autor? Quais são? Cara, meu autor preferido São dois, assim Eu acho que é a Flor Bela Espanca É um que eu gosto muito A espanhola E o Rubem Alves, brasileiro Que faleceu agora Ano passado, ano retrasado Acho que ano passado É... Ou esse ano Enfim, não me lembro Desculpa Mas são pessoas que eu gosto muito Assim, eu gosto de uma escrita simples Eu não gosto de nada muito visceral Sabe? Aquela coisa intrínseca E também não sou muito de ficção Mas não que seja ruim Eu que não gosto mesmo Que sou bobo Eu gosto de coisas mais Da vida real, assim, sabe? Não que o amor Não seja ficção também, né? Mas... Neire da Cunha pergunta Fred, qual frase Que você mais se orgulha De ter criado? Aquela que você nem acredita Que foi você que escreveu Tem tantas que eu citaria Mas qual é a sua favorita? Cara, a minha Pô, é difícil assim Você escolher qual filho Você prefere Mas tem uma frase que Não sei se é a melhor Mas é o que me toca De uma forma legal Que é uma frase que diz o seguinte A falta de paciência de hoje Vai ser a saudade de amanhã Então vai ser a falta de paciência De ligar Tua avó liga Tua mãe Ah, posso falar com você Ah, mãe, depois eu falo Tô cheio de coisa pra fazer Essa falta de paciência Vai ser a saudade Que a gente vai sentir um dia De alguma coisa De putz De ter dado mais atenção Então é uma frase que eu gosto muito Acho que a falta de paciência de hoje Vai ser a saudade de amanhã Eu acho que essa é bem importante Melissa Bicalho pergunta Quando será o próximo livro Vai ser mais ou menos parecido Com Sorriso 2 Ou Universo Particular Vai sair logo Acho que até final do ano Começo do ano que vem A gente tá vendo E vai ser parecido Com Sorriso 2 O Universo Particular Foi só uma brincadeira mesmo De frase Uma coisa divertidinha E tal Livro mesmo É tipo um Sorriso 2 Vai ser tipo ele De crônicas Vários textos E tudo mais Então fiquem tranquilas Que vai ter bastante livro Pra vocês lerem E final do ano Começo do ano que vem Ali Deve estar saindo Anny Gomes pergunta Fred, de onde vem Tanta inspiração Pra escrever esses textos Maravilhosos Cara Eu não acredito muito Em inspiração Eu acho que é mais treino Do que inspiração Obviamente existem dias Que você está mais inspirado Do que outros Mas a inspiração Vem dos outros Sabia? Do que os outros sentem Do que os outros pensam Eu gosto de ir pra rua Caminhar E ver as pessoas andando E sentir Putz, essa mulher está sentindo isso Essa pessoa está sentindo aquilo Será que ela está passando por isso? Eu tento traduzir as pessoas Enquanto eu estou caminhando Ou enquanto eu estou vendo um filme Sabe? Agora que eu estou vendo Que essa camisa laranja Está horrível Nossa Feio, né? Não combino com o laranja Desculpa O mundo Mas Eu vou caminhando E vou vendo É tão gostoso sentir as pessoas Eu acho que A minha grande inspiração Vem dos outros Das pessoas Obviamente também Vem da gente Do que eu sinto E tal Mas não dá pra você estar Inspirado segunda, terça, quarta Quinta, sexta Não dá Então você tem que treinar Sentir, absorver Eu acho que a inspiração Vem do mundo Dos filmes Das pessoas Do que você olha Em volta de você Eu acho que esse é o grande Tchan da inspiração A Hannah pergunta Fred, você tem uma melhor amiga? Obviamente mulher Ou várias Que você pede conselhos Ou aconselha Ou até mesmo pede referência Sobre mulher Pra escrever seu texto Não, não Tenho melhor amiga E mesmo assim Cara Vai pedir dúvida pra sua mãe, né? Não vai pedir dúvida pra mim Eu vou te falar dúvida, velho Se eu sou teu amigo Eu não quero ficar pedindo dúvida É que homem não tem essa coisa De pedir dúvida Sabe? De, ai cara Qual é? Ah, eu tô com uma dúvida Que, cara Te vira A vida é sua Se ferra Cara E pra mulher Que é uma coisa mais sensível Eu sei Homem é mais grotesco Não tem, cara Não tem nenhuma Que me pede dúvida Eu acho que elas respeitam Também assim Porque, pô, é chato Trabalho com isso todo dia Você vai compreendendo dúvida À noite, cara É igual você ser professor de matemática Alguém chegar na hora de fazer a conta Quanto deu pra cada um Professor de matemática resolve Cara, eu sou igual a qualquer outro Não vem misturar meu trabalho Com a minha vida Então eu costumo não Não me atrapalhar não Entendeu? Tipo, fica na sua vida Eu fico na minha Não me pergunta muita coisa Senão eu não sou teu amigo gay Tá bom? A Pamela Zimbra pergunta O que fazer com o amor e a distância? Já vivi tantos amores e distâncias Ai, ai Mas Mas o que fazer com o amor e a distância? Tem um link aqui embaixo Que eu vou deixar aqui Sobre um texto muito legal no blog Sobre amor e a distância Aí você dá uma lidinha Quando você acabar Eu acho que é melhor Do que eu contar Todas as histórias do mundo aqui A Indy pergunta Fred, por que você deu o nome Da sua cadelinha de menina? Eu não sei Foi algo meio automático assim E por incrível que pareça Todas as minhas cachorras que eu já tive E foram, sei lá Cinco, seis Todas tinham o mesmo nome Me julguem Nossa, que insensível Frederico Eu sei, automático Sai Menina, menina Vem cá Não sei É automático assim Não é uma coisa que eu pensei Como é que vai ser o nome dela? É automático Já chama de menina Nina, Nina Vem cá, menina É Sempre foi assim A Raquel Cavalcante pergunta Fred, nesse momento Você já se sente satisfeito Com as suas conquistas A ponto de dizer Já fiz minha parte Vida me surpreenda Ou tem algo a mais Que deseja alcançar? Tem muita coisa que eu desejo alcançar Muitas coisas Muitas Quero lançar mais livros Quero fazer mais eventos Quero ver mais gente Eu tenho um ânimo tão grande dentro de mim Vocês sentem no vídeo Como eu sou ansioso Pro mundo Tem um ânimo tão grande dentro de mim Eu quero fazer tanta coisa Quero lançar blog Quero lançar outro blog Quero fazer mais vídeos Agora meu foco são os vídeos Quero me dedicar nos vídeos E conquistar o mundo Eu acho que esse é o meu objetivo agora Mas quero lançar os livros Fazer mais coisa pro blog Mais quadros novos Mais interação Atingir mais gente Sabe? Mas é mais o mesmo Assim Se eu fosse falar alguma coisa diferente Assim que eu queria Sei lá Dar um beijo na Natalie Portman Acho que é a coisa mais distante Milani em França pergunta Como é que você faz Pra ter um sorriso tão perfeito Quanto o seu? Eu falo dentista Dentista é um cara Que cuida dos dentes É um cara que Enfim Tem aparelhos Tem uma série de coisinhas Que ele vai te aconselhar Pra clarear o dente Pra deixar mais alinhado Escovar todas as noites Isso Você criando essa rotina Você acaba deixando um sorriso mais legal E às vezes até um álito mais refrescante Pra quem você for beijar Aline Matos pergunta Indicação de música Para um banho Usando touca plástica Paola Pagan pergunta Fred, o que você faria Se você fosse mulher Por um dia? Com certeza Eu faria o que eu acho Que a grande maioria dos homens fariam Primeiro eu ia brincar muito Com meus peitos Que peitos devem ser muito legais Sei lá Ficar olhando e mexendo neles Sei lá Eu ia me divertir Queria ter peitos grandes Mas não tão grandes Que doesse as minhas costas Se bem que eu também Só ia ficar um dia Então não faz mal Não ia ter problema de costas Em um dia Daí deixa pra outra pessoa Que eu encarnei lá Sei lá Peitos Acho que é a coisa mais legal Assim Sei lá Eu não consigo pensar em nada Que não tenha envolvimento sexual Desculpa A Stephanie Alves pergunta Fred, como você lida com o fato De algumas pessoas acharem Que o EOH É um daqueles sites Tipo 10 passos Para conquistar um homem Acho um saco Porque Tudo bem O título é ruim E ele é propício a isso Porque quando eu criei Eu pensei assim Eu preciso de um nome Que chame bastante gente É difícil criar um blog Do nada Do zero Falei Putz, esse nome vai chamar Bastante gente Mas aí o conteúdo vai convencer Que não significa isso E até virou uma ironia Uma brincadeira Mas assim Eu acho que o conteúdo convence Até porque se fosse assim A Apple ia vender maçã Então deixa o conteúdo convencer As pessoas vão se acostumando Daqui a pouco elas vão ver Que não é bem isso E quem achar que é isso Eles que estão perdendo Não somos nós Não somos nós Então esse foi mais um Fred Responde Eu quero fazer mais Fred Respondes Porque isso é muito legal Fred Responde Porque eu respondo E eu sou o Fred Daí o Fred Responde Entendeu? Essa sacada Mas é isso aí Um grande beijo Espero que tenham sido divertido E vocês sabem o que eu mais gosto no mundo São os comentários Então deixa um comentário E vamos nós conversar Porque a gente é brother Entendeu? Pior que a gente é mesmo Esse aqui é o pior de tudo Um grande beijo E até E claro Não esquece de me seguir aqui Nas redes sociais Aqui embaixo Tipo Que é o que? Instagram Facebook Snapchat Snapchat é bom Tem umas paradas boas Twitter E todo esse tipo de coisa É isso aí Um grande beijo E até E só E desculpa pela camisa laranja Eu queria mudar um pouco Às vezes não dá Desculpa Não dá pra agradar o mundo inteiro Beijo Eu tenho que dizer tchau Calma Deixa eu ir Tchau